Eugênio, você sabe por que muitas vezes a mulher apaga a luz na hora do rola e rola? Sei, Sol, mas hoje a gente está aqui para tranquilizar você. São as temidas celulites. Quem está aqui no Falando Nisso para tirar as dúvidas é a dermatologista Tassila Taborta. Mas antes do bate-papo continuar, olha só esse toque que a Sol tem para você que se preocupa com o futuro. Exatamente. A Univap está com inscrições abertas para o vestibular 2019. E são diversas vagas nas áreas da saúde, da comunicação, engenharias, direito, educação, entre tantos outros. E o grande diferencial é o seguinte, além do ingresso pela prova tradicional, você também pode se matricular utilizando a sua nota do Enem. Ou seja, não precisa fazer a prova ou outro processo seletivo. A Univap possui uma série de bolsas e condições especiais. Para se inscrever é fácil também e obter mais informações. É só acessar o site www.univap.br.vestibular. Então, que tal? Espalhe mudanças, comece aqui, vestibular Univap, para mudar a vida mesmo, viu, Eugênio? É isso aí, Sol. E a doutora vai explicar para a gente aqui como funciona um aparelho super procurado para suavizar aquele aspecto casca de laranja, como chamam aí da celulite. Vamos conferir aí nas imagens. Pois é, a gente está com as imagens aqui, Gabi. É foto ou imagem, Gabi? É foto? Esse daqui o que é, doutora? Então, a celulite acontece em uma parte muito profunda da pele, que é o subcutâneo, onde tem a nossa gordura, onde tem aquelas travezinhas que a gente viu. Aqui está mostrando alguns aparelhos melhores, mais potentes, como é que eles agem na pele. Ele tem que ter uma profundidade de penetração grande para atingir essa camada. Por isso que, às vezes, só a massagem ou só um creminho não tem um efeito tão positivo ou tão eficaz. Aqui, por exemplo, que está mostrando, ele precisa chegar a uma temperatura de, no mínimo, uns 40 graus lá embaixo. Entendi. Então, esses aparelhos mais modernos... Aqui para dentro? Para dentro da pele. Esses aparelhos já têm acoplado alguns termômetros que medem essa temperatura em tempo real, através de infravermelho. Então, você consegue saber com a temperatura lá embaixo, para ver se você vai conseguir o resultado desejado ou não. E cada... Existe grau de celulite? Existe grau. Ai, Jesus, é verdade? É verdade. Por isso que, às vezes, eu falo, nossa, eu acho que eu tenho. A pessoa, a gente olha e nem vê, né? Ela tem que fazer uma contração muito forte na musculatura, até apertar a pele, para a gente conseguir enxergar aqueles furinhos. Isso é um grau muito leve, que eu acho que não deveria nem preocupar tanto assim as mulheres. E aí, dependendo do grau, é que vocês... Indicam só uma mudança de hábitos ou, então, às vezes, algum tratamento um pouco mais potente, como esses que a gente viu. Entendi. Agora, você já viu uma celulite, Eugênio? Já, Sol. Agora, você já viu como é que se forma esse inferno na vida da mulher? Eu tenho essa dúvida, realmente. Vamos ver. Como se forma a celulite? Vamos ver, Sol. Vamos ver, Gabriela. Esse daí é um aparelho, na realidade. Isso, esse é uma animação, como é que ele funciona, ele emitindo essas ondas de radiofrequência, microcorrente, para melhorar a circulação e agir, além disso, na célula de gordurinha mesmo, na de costas. Então, ela dá uma leve murchadinha nessa célula, o que melhora também um pouco da parte de gordura, que facilita a visualização dessa pele mais lisinha na região. Essas bolinhas são celulites? Essas bolinhas são as células de gordura, são os adipócitos, porque eles ficam inchados. Então, quando a gente consegue desinchar um pouquinho essa célula, a aparência melhora bastante. Além disso, é muito importante você estimular a circulação, a microcirculação local, que são esses vasinhos pequenininhos vermelhos que apareceram. Essas são as fibras de colágeno. Então, a gente age em três frentes. No adipócito, quer dizer, a célula de gordura, nos vasinhos, melhorando a circulação e a nutrição da pele e estimulando a formação de um colágeno que deixa a pele mais, a parte superior a essa, mais firme. Então, ela disfarça, a gente fica mais parecidinha com o homem, nesse sentido. Fica mais lisinha. Mais lisinha, mais firme. Tá vendo? Tecnologia aliada à medicina para ajudar a gente, tá vendo? Mais parecidinha com o homem é ótimo. É, não, só a derme, só essa parte de mais colágeno que vocês são privilegiados em relação às mulheres. Realmente. Mas como estamos falando aqui de beleza, uma dica para quem está pensando em ficar loira ou apenas mudar o tom de loiro dos fios. Sabe o que está em alta nessa estação? A Deise do Salão Paris Brasil conta pra gente. Vamos conferir. Olá, meu nome é Deise Silva. Eu sou cabeleireira aqui no Salão Paris Brasil. Hoje eu vou dar uma dica pra você sobre cores tendência no verão. Aqui no Salão Paris Brasil, nós temos a exclusividade do Louro Paris. Eu vou explicar pra você sobre cada tom. O Louro Degradé é um louro com a raiz mais escura. Aí tem uma raiz esfumada com as pontas mais claras. De acordo com o tom da pele, pode ser um louro mais latinado ou um louro mais quente, pra um bege, um champanhe. Esse tom de louro é bem usado pra não ter retoque de raiz imediato. Então pra você que não quer ter essa preocupação de estar no salão sempre, ele é uma boa opção. A outra opção do louro é as luzes destacadas ou o mais conhecido como ponto de luz. Eles são feitos pontos estratégicos de mechas. Não precisa ser feito no cabelo todo. Então pontos estratégicos pra você dar luminosidade. Normalmente tá se usando muito na frente, ponto de luz na franja. E pra quem não quer mudar a cor de uma vez, temos o Louro Caramelo. Que é uma cor que combina muito bem entre o louro ao castanho. Então tons de pele mais quente combina bastante. E pra finalizar, temos o Blorange. Que é uma cor bem queridinha agora pelas blogueiras. Que é um rosa quase salmão. Em 2017 foi o rosa claro. E agora numa nova releitura, um rosa salmão que ficou esse Blorange. É pra quem gosta de ser diferente. Ficou muito legal essa cor. É importante também lembrar vocês que tenham cuidado com o cabelo. Fazer o tratamento no salão. E também fazer tratamentos em casa com produto específico pra cor. Espero que tenham gostado. Essas foram algumas dicas. E até a próxima. Belas dicas aí da Deise do Salão Pais Brasil. Quero ver você loiro, tá? Eu? É. Não vai ficar legal, hein, Sol? Eu acho. Sabe aqueles testes de Facebook? Não, vai ficar legal. Vou fazer um pra ver se fica bom. Mudar um pouquinho de assunto aqui, Sol. Falar de coisa séria. A morte de testemunha-chave, no caso Odebrecht, de envenenamento de seu filho, sacoda em a Colômbia. Alejandro Pisano, filho de Jorge Pisano, morreu ao tomar água com cianureto. A substância estava em uma garrafa no quarto do pai. A morte ocorreu pouco depois do jovem voltar à Colômbia para participar do funeral do pai, que sofria de câncer e morreu há três dias, Sol. São tantos os mistérios, né? Celso, Daniel, aqui no Brasil, sete testemunhas do crime. Toninho de Campinas, Eduardo Campos, Teoriza Vaz. Alguns mistérios que não são tão misteriosos assim, né, Sol? É. Mas vamos seguir aqui. Uma mulher foi presa na Austrália, acusada de colocar agulhas em morangos. Mais informações sobre esse caso no próximo bloco e agora. Aquele momento bom demais de receber os recadinhos do nosso WhatsApp. Meu nome é Paulo e o nome da minha mãe é Tatiana. A gente adora muito o programa de vocês. Tchau, tchau, tchau.